Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, às 6h39 o Albert chega com as primeiras informações também do setor policial aqui em Três Lagos e a gente fala agora a respeito de drogas, porque praticamente todos os dias, toda semana tem apreensão de drogas, né Albert? Bom dia pra você! Oi Ana, bom dia mais uma vez pra você, bom dia pro Antônio Luiz e bom dia pra toda a nossa audiência. Olha, hoje a nossa equipe está aqui na Praça Rami Stebit, ao fundo a gente vê ali a Avenida Doutor Rosário Congro, movimento tranquilo, o pessoal indo pro trabalho, o pessoal indo pra escola aqui nesta terça-feira, então movimento muito tranquilo aqui na nossa belíssima Três Lagos aqui no centro. Agora vamos falar das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagos e também em toda a nossa região, porque ontem, por volta das 9h da manhã, investigadores do setor de investigações, que é o SIG, eles estavam ali na Vila Piloto, fazendo ali investigações, quando visualizaram aí um indivíduo em atitude suspeita, ele foi abordado aí pelo pessoal da SIG e em posse dele ele estava com um cigarro de maconha. E aí o pessoal perguntou pra ele se ele tinha mais droga na sua residência, ele acabou negando, aí os policiais se autoconvidou Ana pra ir até a residência dele, viu? E aí localizaram dentro do armário e também no seu quarto aí, quatro porções de substância de cocaína e três porções de substância de maconha. E aí, Ana, eles continuaram fazendo a fiscalização aí dentro da residência aí desse cidadão. Os agentes encontraram escondido dentro do guarda-roupa dele um recipiente contendo grãos de arroz ali no seu interior. E aí, ao inspecionar esses grãos aí, os investigadores encontraram quatro partes grandes de tablete de substância de maconha, sendo que a droga apreendida totalizou quase meio quilo do entorpecente. É um volume insuficiente pra preparar cerca de 500 porções, Ana, destinada à venda aí pros usuários de droga. Ele foi perguntado, né, sobre essa substância, ele respondeu que apenas estava mantendo aí escondida para dois conhecidos também moradores lá da Vila Piloto. Ele foi conduzido até a sede da SIG, onde ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. As investigações vão continuar porque a polícia quer saber quem são esses dois indivíduos aí que ele estava escondendo esse entorpecente, né? E aí ele vai responder aí por crime, associação para o tráfico de drogas, por parte também de todos os indivíduos, pois é, a polícia vai continuar investigando para saber quem são aí os dois indivíduos que estavam com ele aí, né, com esse meio quilo de drogas que, felizmente, a polícia conseguiu tirar ali da Vila Piloto, né, prejuízo aí pros traficantes. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva, mas esta não foi a única ocorrência, né, envolvendo a questão de drogas. Infelizmente, Albert, um filho tentou vender um produto da mãe para comprar drogas, é isso? É, Ana, é o estrago, né, que essa droga faz, né, por parte dos traficantes que vêm aí fazendo esse estrago em todas as famílias. E olha só para esse caso, né, ainda bem que essa droga não chegou aí a algumas pessoas. Ontem, por volta das duas e meia da tarde, a polícia foi até o Jardim Flamboyant, onde uma mãe relatou que seu filho, de 33 anos, ele teria quebrado, Ana, a máquina de lavar, ele estava muito nervoso, ele estava muito alterado, querendo quebrar as coisas da casa. No local foi encontrado a mãe, uma senhora, ela passou a informar que seu filho, ele é usuário de entorpecentes e também consome muito álcool e queria dinheiro, queria dinheiro a todo custo, viu? A mãe, ela falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para dar, né, sabe o que que ele fez? Ele veio, ele veio a danificar as coisas aí da residência, ele colocou a máquina, Ana, numa carriola, num carrinho de mão e ele levou para vender essa máquina de lavar por 15 reais, é isso mesmo. 15 reais é para você ver o estrago que a droga faz, né? Ela acabou registrando aí a ocorrência contra o seu próprio filho, pois constantemente ela vem sendo ameaçada, né, pelo filho e ele foi detido e segue a disposição da justiça. Então é o que a gente fala, né, a gente acabou de falar de uma apreensão de meio quilo de entorpecentes lá na Vila Piloto e o estrago que a droga faz dentro das famílias, que esse homem aí acabou querendo, né, vender a máquina de lavar aí por 15 reais, acabou agredindo a mãe, né, ameaça a mãe constantemente e infelizmente aí foi para a delegacia e a mãe teve que fazer um boletim de ocorrência contra o próprio filho por causa desta maldita droga. Ana Cristina.